Estamos de volta com a Atitude BR. E no programa de hoje, estamos tratando de um dilema complicado. Um pedido maior que a sua atual capacidade de entrega. E ficou claro pra nós que o mais importante para os dois cases é manter a credibilidade das suas marcas. Ou seja, eles não abrem mão de qualidade. E será que o Mauro Miyaguchi, consultor de empresas e também do Atitude BR, tem a mesma opinião? Bom, Tiago, um dos pontos mais importantes aí que nos chama muita atenção, no caso da Queensberry, é a questão do planejamento. Esse setor, que é um setor aí de varejo, ou seja, o mais difícil para que a empresa consiga colocar o produto dela na prateleira é ter um bom sistema de logística, um bom sistema de distribuição. E para isso você precisa ter tudo isso muito organizado, tudo isso muito bem planejado. Logicamente, utilizando das suas redes de contato, da sua forma de comercialização. Isso tudo é chamado de produtividade. Um dos pontos marcantes aí, no caso da Queensberry, é a questão de que eles preservam sempre a qualidade. Eles têm a ideia de até poder perder aí um bom pedido, porém eles nunca abrem mão da qualidade do seu produto ou serviço. Isso é o grande destaque, é a grande diferença que faz hoje do produto ser um produto que tem uma imagem no mercado voltada aí à questão de qualidade e a questão de fazer parte de uma classe premium aí de um produto. No caso da Jimmy, ela trabalha com máquinas de equipamento, ou seja, trabalha com painéis e que geralmente são pedidos em encomenda. Então, ela deixa claro que assim, que quando entra um pedido, ela tem um prazo para cumprir esse, fazer a entrega desse produto. Uma questão importante a se destacar é que hoje em dia, qualquer processo que você modifique dentro da empresa, ou que a gente possa chamar também de inovação tecnológica que haja dentro de uma empresa, e quando eu falo em inovação, estou falando também em layout, estou falando em sistema de qualidade, estou falando em gestão, porque muitas pessoas pensam que tecnologia é algo que vai custar muito caro e muitas vezes a gente consegue fazer algumas modificações com custo muito menor e que tem um impacto muito grande na questão produtiva. Um exemplo claro que fica para nós é que ao mudar de local, de espaço físico, de sair de um ambiente menor para um ambiente mais amplo, mais planejado, melhor estruturado, faz com que a empresa tenha muito mais condições de ter um produto competitivo, principalmente em termos de produtividade e prazo de entrega. Mais importante do que buscar uma certificação de qualidade é ter o comprometimento com o seu próprio cliente e com você mesmo, ou seja, nunca abrir mão da qualidade em detrimento do prazo de entrega, porque hoje em dia você tem que alinhar a questão de qualidade com o prazo de entrega. Uma coisa não funciona sem outra. Não adianta ter um produto de qualidade se eu entrego no prazo errado. Não adianta ter um prazo ótimo se eu entrego com a qualidade desejada pelo cliente. Aliás, eu sempre falo que quem determina a qualidade do seu produto hoje é o seu cliente. O Mauro focou no mesmo ponto. Qualidade. Não importa o seu segmento de atuação. Olha, você como empreendedor deve estar, acima de tudo, comprometido com a qualidade do produto ou serviço que você oferece para os seus clientes. E nenhum dos nossos amigos abre mão disso. Olá, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? E aí, não é verdade que não dá para abrir mão de qualidade? É verdade. Não dá para abrir mão de qualidade. Lá na Gime a gente costuma até brincar que a segunda venda para um mesmo cliente ela é sempre baseada na qualidade do primeiro fornecimento. E sem ele a gente não consegue fazer a próxima. Com certeza. Em nosso caso, vamos dizer, é um produto de consumo de todos os dias. Então, se você uma vez decepciona, você perde um cliente. Então, a qualidade é primordial. E aí, Cristiano, é difícil recusar um pedido quando você vê que, de repente, a qualidade pode estar comprometida? Se você tem um pensamento de curto prazo, você acaba atendendo o pedido independente de qualidade ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, se você realmente está apostando no teu negócio, no longo prazo, você, em hipótese alguma, poderia abrir mão de qualidade para atender um pedido. Eu acho muito importante isso que o Cristiano falou. Se a gente tem uma ideia de futuro e quer que a empresa se sustente para o futuro, tem que a qualidade estar sempre em primeiro plano. Como o planejamento é importante para não ter surpresa na hora de receber um pedido maior do que a sua produção? Em nosso caso, a gente já faz um planejamento para anual. Então, sempre se baseia nas vendas do anual anterior, faz uma projeção do que você espera no ano seguinte, faz isso com uma folga e aí começa a planejar as compras de frutas pelo mundo todo. E aí, isso você vai usar durante o ano todo. Sim, tem dado sempre certo. A comunicação interna na empresa é muito importante. Então, a área industrial com a área comercial, eles têm que estar bem alinhados, desde o planejamento até mesmo durante o ano. Porque durante o ano, você tem algumas variáveis externas que interferem diretamente no seu negócio. Então, um novo cliente, uma questão econômica, N outras variáveis que podem acontecer. Então, eu acho que a comunicação é muito importante. O planejamento é a base e a partir do planejamento, você coloca a linha em execução, mas no dia a dia tem que ter uma comunicação entre as duas áreas que isso é fundamental. Ivera, como o planejamento é importante nessa questão que o Cristiano falou? A área comercial tentando vender bastante, a área industrial precisando produzir. Como é que você consegue esse equilíbrio? Na GIMI, a área comercial também fala bastante com a área industrial. Mas aproveitando o que o Cristiano falou, nós temos que estar muito antenados e acompanhando o crescimento socioeconômico, as obras que estão em andamento, construção civil. Por quê? Porque a GIMI trabalha sob essas obras. Então, assim, mesmo comercial querendo pegar as obras, se o país não está em andamento, em franco desenvolvimento, a gente fica sem pedido. E aí, como é que está o futuro de vocês agora? Você falou de crescimento econômico, o Brasil passa por um momento excelente. Acho que as duas empresas devem estar com um monte de pedido. Como é que vocês estão enxergando o futuro da empresa de vocês? O mercado interno realmente é muito promissor. Mas o mercado externo já é bastante complicado. Com o câmbio, com o custo do Brasil, para você vender alimento lá fora, só commodity. São vários fatores. Eu acho que o mercado interno, ele já há alguns anos, a gente vem obtendo um crescimento significativo, então de 15%, 20% ao ano. E a perspectiva nossa é que o mercado continue sendo favorável a manter o ritmo de crescimento. A exportação realmente não é o momento. E se não for feito alguma coisa em prol do real, eu acho que vai... Nesse momento, vocês estão focando mais no mercado interno. Com certeza. E vocês lá? A GIMI também. A gente é praticamente 100% mercado interno. E essa época do ano, nos últimos cinco anos, tem sido bem cheia de pedidos. Então, nós acabamos trabalhando um pouco com o terceiro turno, colocando para dar uma frente na parte de produção, para a parte de montagem ficar para o dia seguinte, conseguir atender as demandas e negar o mínimo possível de pedidos. Porque tem que aproveitar a época, né? Com certeza, tem que aproveitar a oportunidade. Com certeza. Pessoal, é isso. Quero agradecer bastante a presença de vocês, a Vera, o Guerto, o Cristiano. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui no programa. Fico muito agradecido, realmente, de vocês terem exposto a história de vocês. Tenho certeza que ajuda muito quem está nos assistindo. Em nome da GIMI, agradeço a oportunidade de participar de um programa muito interessante e que ajuda o país no crescimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos, em nome da Quizber, a oportunidade. Espero que realmente esse programa tenha ajudado muitas pessoas a tocar o seu negócio. Muito obrigado. Uma coisa é certa. Soluções existem para quem conhece o seu próprio negócio e também não quer deixar passar uma boa oportunidade. Você pode se associar a outras empresas, financiar um novo equipamento, contratar temporários, pagar hora extra. A única coisa que você não pode fazer é colocar em risco a credibilidade da sua empresa. Por isso, antes de aceitar, pense em uma estratégia clara de atuação. Negocie! E no próximo domingo, o Atitude BR vai trazer outro assunto do seu interesse. Não perca! E para rever os programas anteriores e ainda navegar no nosso site, acesse atitudebr.com. E se quiser falar comigo, me inscreva no contato arroba atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu espero por vocês no próximo domingo, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Este programa é patrocinado por... Telefônica Santander Serasa Experian e Sebrae E o Thiago Aguiar E aí E aí E aí O que é isso?